Horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. Alfredo Neto já começa trazendo informações a respeito de furto, Alfredo. A polícia militar foi acionada na área central após ladrão arrombar e invadir uma loja para furtar celulares. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Ana. O dia teria terminado com chaves de ouro se não fosse um ladrão dar um trabalho para uma empresa de segurança e também para a polícia militar no final da noite de ontem. Por volta de 23 horas, uma empresa de monitoramento recebeu a informação de que o alarme de uma loja no cruzamento da avenida Advogado Rosário Congro com a rua Oscar Guimarães teria disparado e essa empresa de segurança enviado uma equipe ao local para poder verificar. Ao chegar no local, o segurança vistoriou que a porta estava arrombada e acionou a polícia militar. Uma viatura da Rádio Patrulha e uma da Força Tática foram até o local. Foi feito um cerco no quarteirão pedindo apoio para o Getã, o Grupo Especial Tático de Motos, aonde foi feito ali buscas na região, tanto dentro dessa loja quanto nas dependências, nos telhados em volta e nas casas que estão para locação, casas fechadas que estão ali na região para poder procurar por esse criminoso que teria invadido o local, refurtado vários celulares e uma blusa, porque nas imagens de circuito interno é possível ver que o mesmo entrou sem camiseta no local e saiu com uma blusa de frio e levou alguns celulares. O gerente da loja foi até o local, acompanhou o trabalho da polícia militar e para os militares que atendiam a ocorrência naquele momento, o mesmo disse que não conseguia levantar as informações do que foi levado pelo criminoso, já que precisaria pegar um inventário ali, fazer ali um levantamento do que faltava para poder saber e assim fazer o registro do boletim de ocorrência. Mesmo assim, a Rádio Patrulha foi até a DEPAC, aonde registrou o boletim de ocorrência por dano, invasão à propriedade e também por furto. E agora, com as imagens de circuito interno, a polícia civil, assim que receber esse boletim de ocorrência, vai abrir o inquérito e vai tentar identificar esse criminoso para poder fazer a detenção do mesmo, que invadiu essa loja no finalzinho da noite de ontem e cometeu esse furto na área central de Três Lagoas. Isso chama atenção, Ana, porque é uma loja aonde o criminoso sabe que tem câmeras, sabe que tem alarme e sabe que poderia terminar preso. E mesmo assim, a audácia dele levou o cidadão a arrombar o local para realizar o furto, já sabendo que vai ter algum receptador para quem ele vai vender esses produtos e vai conseguir o dinheiro para comprar entorpecente, Ana. Pois é, Alfredo Neto, lamentável esta situação, a gente fica assim abismada com a atitude, né, audácia desses ladrões aqui em Três Lagoas. Gente, eles não estão nem aí, não se importam que o local, que o estabelecimento comercial tenha câmeras. Hoje, todos os estabelecimentos, gente, são monitorados, todos os estabelecimentos têm câmeras, tem alarme e eles não estão nem aí. E aí, esse daí ainda conseguiu levar os aparelhos, mesmo com o alarme sendo acionado, é lamentável, né, gente? Prejuízo para o comerciante, é muito, olha, eles entram de cara limpa, estão nem aí, não estão nem aí. É um absurdo, Alfredo Neto, lamentável. A gente espera que essa onda de furto não volte a acontecer na área central como nos anos anteriores, né? É, Ana, que tivemos aí um período bastante crítico para os comerciantes e também para aqueles que vinham até a área central para poder realizar as compras, porque quando não era o comerciante que durante a madrugada tinha a loja roubada e furtada, era durante o dia os clientes que iam até a loja e tinham os veículos furtados, já que vários criminosos utilizam a área central de Três Lagoas para poder ficar perambulando durante o dia e a noite, observando os melhores clientes, pedindo dinheiro, fingindo que está ali passando necessidades, aproveitando, vendo quem tem dinheiro, quem está deixando o carro aberto com alguma coisa ali fácil de ser levado ou aquele comércio que é mais fácil de ser arrombado. Após ações da Polícia Militar e da Polícia Civil, houve uma redução após a identificação dos suspeitos, a prisão e a detenção de vários, porque muitos desses eram menores de idade que se aproveitavam nessa brecha da lei a qual os mesmos conseguiam sair pela porta da frente da delegacia e após várias ocorrências e vários pedidos reforçados pela polícia, a Justiça entendeu ser necessária a internação desses adolescentes infratores, assim foi feito, e depois dessa internação desses adolescentes infratores e dos adultos responsáveis por corromper esses menores e praticarem esses danos e furtos, tivemos aí uma redução nesse número de furtos e agora os números que chamaram a atenção eram os furtos de motocicletas, que após a identificação e prisão dos responsáveis, teve uma redução. E volta a acontecer novamente na área central o que chama a atenção, que pela audácia do cidadão é alguém que já conhece muito bem como são aí os regulamentos necessários para ser preso, sabe que dificilmente ficaria preso se fosse levado, se fosse dado flagrante na delegacia, talvez na audiência de custódia fosse liberado, acreditando nessa situação, o mesmo foi de cara limpa aonde invadiu esse comércio sem camiseta, já saiu de lá carregando uma blusa de frio, carregando os celulares e vai saber lá o que mais, já que nas imagens não dá para ver ele levando outros produtos dessa loja e o gerente da loja ainda não conseguiu fazer aí o levantamento do prejuízo tomado, além do furto, do dano, por conta desse furto registrado nessa noite, nesse finalzinho de noite, quase começo de madrugada de hoje na área central, Ana.